Hoje nós iremos fazer um bolo de milho funcional e quem vai estar fazendo é a Carolina e a... Nátaly Um bolo de milho saudável Bolo de milho funcional eu vou usar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, hoje é adoçante, eu vou usar o sucrine 2 xícaras de flocão de milho, 1 lata de milho, 1 xícara ou 1 copo de leite, pode ser um leite alternativo 2 colheres de óleo de coco e fermento em pó Nátaly vai colocar os 3 ovos Vai colocar o flocão, 1 xícara, 1 copo e o outro Nátaly agora vai colocar 1 xícara de açúcar Nátaly vai colocar 1 xícara, 1 copo de leite A Carolina vai colocar agora 1 lata de milho, você pode usar o milho mesmo se desejar Gente, é a lata de milho com a água, tá? Eu usei a água da lata de milho Agora o óleo de coco, coloca Nátaly, 1 colher ou 2 colheres 2 colheres, parabéns Nátaly Agora o fermento em pó, e no Brasil é só 1 colher de sopa de fermento Gente, eu coloquei um papel manteiga na forma redonda Tudo batido no liquidificador, agora coloca a massa Eu coloquei o papel manteiga e a Carol vai despejar a massa pra mim Agora a gente vai colocar no forno a 180 graus por 30 a 40 minutos Gente, 35 minutos, ficou maravilhoso o bolo Dá uma olhada que lindo esse bolo de milho funcionou Bolo perfeito e maravilhoso, dá uma olhada Obrigada Muito obrigado Obrigado